A dica de hoje, dada aqui no formato diferente, tem essencialmente a ver com um tema que te pode apaixonar. Tigo eu, não sei. Fica comigo até ao fim. Olá, o meu nome é Manuel Manero e sou CMO da InTouchBiz, empreendedor há mais de 20 anos e autor de dois livros. Sou também um apaixonado por marketing e comunicação e obcecado por grandes resultados. Percebi durante as centenas, aliás, milhares de horas de formação dadas nestes últimos anos em entidades como Turismo de Portugal, Cruz Vermelha Portuguesa e grandes empresas, que todos procuramos, de uma forma ou de outra, as mesmas coisas. Mais liberdade de tempo, mais liberdade geográfica e mais liberdade financeira. Percebi também que uma das melhores maneiras de fazer com que isso aconteça é estar por perto e dar o melhor de mim. Seja através das formações, cursos ou dos meus grupos privados de mentoria. Todos os dias, procuro trazer para a minha audiência dicas que as ajudem a desfrutar de uma vida mais abundante. Com mais dinheiro e tempo. Descobri que ingredientes como comunicação, marketing e estratégia têm um papel determinante nesta receita de sucesso. Bem-vindos às minhas dicas. Então! Estavas acostumado aqui às dicas de marketing da semana. Teres aqui atrás um ambiente distante de livros, etc. E agora apanhas aqui com um vídeo diferente. Pois é, eu estou a gravar o meu curso. Portanto, eu vou lançar um curso que tem a ver com desenvolvimento de competências de marketing digital e de empreendedorismo e de comunicação. E estou a gravar aqui uma série de vídeos neste formato. E por isso hoje resolvi parar aqui um bocadinho e fazer aqui uma pausa. Aliás, aqui já estou até alguns flip-chados aqui. Não vou desvendar muito segredo. Aqui preenchidos para o meu curso. E resolvi fazer aqui uma pausa para te trazer aqui um tema que eu acho que é fundamental para todas as pessoas que procuram ter mais resultados nas suas atividades. Aliás, se tu estás dentro da minha lista, se por algum motivo subscreveste a minha newsletter, significa que procuras dicas que te possam trazer mais resultados à tua vida. Senão não estavas cá. Mas o que é facto é que eu percebi que se eu despejar, isto é como a planta, se eu despejar um carrafão de 5 litros de água numa planta, a planta não vai ter a capacidade de absorver a água toda no momento que é preciso absorver. Então mais vale nós dosearmos esta informação, dosearmos a água que deitamos à planta, de maneira a que ela consiga absorver. E este tema para mim é fundamental e é a base de tudo o resto que nós fazemos. Nós quando estamos no digital, quando estamos a fazer marketing, quando estamos a comunicar com uma audiência, aquilo que nós procuramos, sem dúvida nenhuma, é aumentar a nossa faturação, aumentar a nossa exposição, aumentar o conhecimento da nossa marca, aumentar a nossa autoridade. É isso que nós pretendemos acima de tudo. Mas para que é que nós fazemos aquilo que fazemos? Porque queremos viver uma vida extraordinária. Isto é a razão de tudo aquilo que nós fazemos. Ou melhor, deveria de ser a razão de tudo aquilo que nós fazemos. Uma vida extraordinária não é uma vida que se baseia só em ter dinheiro. Não é uma vida que se baseia só em ter carros de luxo, casas de luxo, comprar as melhores roupas, comer nos melhores restaurantes, viajar para os melhores sítios. Não se trata só disso. Viver uma vida extraordinária é ter uma vida completa a 360 graus. É nós termos uns melhores maridos, uns melhores pais, umas melhores mulheres, uns melhores cidadãos para o mundo, pessoas com mais conhecimento, pessoas que consigam ter a qualidade de vida que permita a quem está próximo desfrutar da sua presença. Porque quantas pessoas tu conheces que têm muito dinheiro, mas que não têm qualidade de vida? E o contrário. Quantas pessoas tu conheces que têm todo o tempo do mundo, têm se calhar toda a disponibilidade, mas não têm dinheiro? Quantas pessoas tu conheces que têm algum dinheiro, alguma disponibilidade, algum tempo, mas não conseguem viajar? Porquê? Porque estão restringidas àquele local, não conseguem sair dali, os negócios não deixam elas saírem de perto. Então, para mim, uma vida cheia, uma vida em pleno, uma vida apaixonada, é uma vida que tu consegues desfrutar destas três liberdades. Financeira, temporal e geográfica. Mas para que isso aconteça, tu deves interpretar esta parte do extra, o sair do ordinário. E como é que eu consigo viver uma vida extraordinária? Uma vida fora da normalidade? Primeiro e primeiro ingrediente é estar completamente apaixonado por aquilo que faço. Repara só, era impensável, impossível e improvável eu estar a fazer este curso, eu estar a gravar este vídeo para ti, ou dar-te a dar esta dica que estou-te a dar hoje, se eu não estivesse completamente apaixonado por esta forma de comunicar, por esta forma de influenciar pessoas. Isto era impossível. O primeiro ingrediente para viver uma vida extraordinária é estares completamente apaixonado. E o segundo ingrediente é tu estares disposto a fazer o extra. Ninguém consegue ter uma vida extraordinária, uma vida acima da média, uma vida fora do comum, se não estiveres disposto a fazer este extra. E fazer este extra, por exemplo, pode ser estares a ver esta dica. Fazer este extra pode ser estares a tirar uma formação. Fazer este extra pode ser estares a ganhar competências no mercado digital, competências na área da comunicação, competências na área do marketing. Isto é fazer este extra. Nunca na história da humanidade foi tão importante nós nos desenvolvermos a nível de comunicação e de competências de marketing digital como agora. Quem está com os 20 anos já está dentro de toda esta comunicação, já nasceu praticamente, como eu costumo dizer, dentro de um computador, já está familiarizado com tudo aquilo que está a passar. Só tem que, se calhar, limar aqui algumas arestas comportamentais para que as coisas aconteçam. Mas quem não nasceu tem que fazer este extra. Tem que ir à procura dessa informação. Tem que se atualizar. E tem que estar apaixonado por aquilo que faz. Era impensável eu hoje ter todo o conhecimento, ter a formação, dar aulas de marketing, de comunicação, de marketing digital, se eu não estivesse apaixonado por isto. Portanto, quantos professores que tu conheces que não estão apaixonados ou deixaram ou perderam a paixão, perderam o fogo por aquilo que faziam? Então é importante que tu comeces a te atualizar, comeces a perceber de que forma é que tu te podes desenvolver e estejas disposto a fazer este extra para que vivas uma vida extraordinária. Espero que esta dica faça sentido para ti. Gostava de ler os teus comentários aqui por baixo do vídeo. Partilha também com o mundo. E faz-me chegar, se calhar, a alguns temas que tu gostasses de ver aqui tratados, né? Aqui nesta dica. Olha, Mané, não fala disto, fala do outro. Gostava de saber um bocado mais sobre marketing ou sobre mais sobre comunicação. Está porque não? Orienta-me nesse sentido também. Até ao próximo vídeo.